Olha, das cidades da região aqui de Mossoró, Serra do Melsen tem se destacado por uma cidade com um alto índice na violência homicida. Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na Vila Paraná. Repórter Alcivan Vilar tem as informações. A equipe do Ronda Policial acaba de chegar aqui na cidade de Serra do Mel, mais precisamente na Vila Goiás. Nós estamos aqui numa estrada que é conhecida como a Estrada do Óleo, o Furo do Óleo, que dá acesso a Guamaré. E aqui um crime de homicídio foi registrado nesta tarde de quinta-feira. Um homem aí já identificado, Francinildo Marcelino da Silva, 26 anos de idade. Morava na Vila Santa Catarina, com a família aqui em Serra do Mel, mas era natural de Baraúna. Ele foi encontrado morto aqui nesta estrada carroçável. Populares que passavam aqui no local se depararam com o corpo e acionaram a polícia militar. Os policiais estão ali no asfalto, aguardando a chegada do ITEP e também do delegado aqui de Serra do Mel, Valtair Camilo de Paiva. É um jovem aí que acabou perdendo a vida. Saiu de casa hoje no início da tarde e não mais retornou. Inclusive alguns populares aqui no local. E o pai da vítima já está aqui. Deixa a gente saber aqui do senhor aqui se o filho dele tinha algum problema psiquiátrico, ele tomava remédio controlado. É, tinha, tinha remédio controlado. Foi internado por umas quatro vezes lá no São Camilo. Ultimamente ele foi internado e fugiu de lá do São Camilo. Aí ele fugiu duas vezes. Uma fugiu para Baraúna, aí a gente foi atrás de novo, passou mais sete dias e fugiu de novo do São Camilo. Aí pronto, ficou em casa, não tinha mais de botar. Não tinha mais de botar, não tinha mais de barracia, não tinha como fazer. Aí ficou solto mesmo em casa mesmo. Aí hoje ele saiu de casa já no início da tarde? Saiu de negócio de umas nove horas da noite, no dia, sabe? Aí foi para Rio Brasília, aí pegou uma carona e foi para lá, sabe? Aí não voltou mais, né? Como o senhor soube aqui que ele estava morto aqui? Eu soube uma pessoa, chegou lá na Rio Grande e disse que tinha que botar num corpo aqui. A policia foi lá, mostrou a foto e saiu mesmo, no São Camilo, sabe? Conhecido por uma, o Pompeu, sabe? Já tinha, ele já tinha sido preso alguma vez? Ah, em Baraúna ele foi preso uma vez lá, negócio de roubo de moto, sabe? Foi preso aí, liberaram ele, ele teve a taxa de doido, liberaram ele e voltou para casa de novo. Internei ele, quando ele saiu lá da cadeia, internei ele. Aí passou poucos dias internados. Ele não tinha passado oito dias no São Camilo, né? Saiu aí fugido lá e não voltou mais, né? Pois é, aí o pai do Francinildo, inclusive aqui no local não há vestígios de cápsula, de projéteis, né? Também muita areia, mas a equipe do ITEP, quando chegar aqui no local, vai fazer o trabalho de perícia e em seguida a remoção do corpo. Não se tem ainda qualquer informação sobre o que teria motivado aí esse assassinato. Também não se sabe os atiradores em que chegaram aqui, se de moto ou se de carro. Aqui é uma estrada carroçável, não muito movimentada, mas aí um popular que passou aqui no local se deparou com o corpo estendido ao solo e chamou a polícia. A polícia foi na casa do pai dele e ele chegou aqui e reconheceu realmente o corpo do filho que vai ser recolhido aqui após a perícia e encaminhado ao ITEP em Mossoró para ser examinado. Já a Serra do Mel fazia um bom tempo que não se registrava crime de homicídio aqui nesta cidade. Continuamos aqui no local do crime, já registrando a chegada das equipes do ITEP e também da polícia civil, delegado aqui de Serra do Mel, doutor Valtair Camilo de Paiva, com os agentes da polícia civil, a perita Roberta Alícia. O trabalho de perícia vai ser iniciado aqui no local. O delegado já vai conversar com o pai do Francinil, que vai dar algumas informações e em seguida será dado início o trabalho pericial e depois a remoção do corpo do jovem Francinildo Marcelino da Silva, de 26 anos de idade, que acabou sendo assassinado aqui nessa estrada carroçável, nessa localidade que é conhecida aqui como o furo do óleo. É um duto que passa aqui para a cidade de Guamarela. Nesse momento aí a equipe da perícia vai já se aproximando do corpo para dar início àquele trabalho que sempre é feito em local de crime. A equipe aí já está com as plaquetas, mas talvez não seja possível usar as plaquetas, porque não há, pelo menos visivelmente não há indício, não há cápsula aqui nesse local. Trabalho concluído já aqui no local, corpo de Francinildo Marcelino da Silva já recolhido, já está no Rabecão, vai ser encaminhado agora ao IML do ITEP em Mossoró para ser examinado. Aqui o delegado de Serra do Mel, doutor Valtair Camilo de Paiva, vai conversar com a nossa equipe agora sobre as informações que a polícia civil conseguiu colher aqui no local. É um local ermo, desabitado, sem informações, uma vez que ele inclusive se encontra já possivelmente várias horas que já ocorreu esse fato e há informações muito precárias ainda que ele pegou carona hoje por volta de nove horas da manhã em um local e que ele pegava sempre carona para vir para cá para esses locais. Agora a gente vai fazer as investigações para ver se consegue chegar a autoria e motivação. O delegado já tinha passagem pelo sistema? É, aparentemente informações ainda preliminares que ele tinha passagem pelo sistema e ainda a depender de pesquisa, salvo engano, ele tinha uns inquéritos também na própria delegacia de Serra do Mel. Então o episódio de Serra do Mel. Então o episódio de Serra do Mel.